Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai ver o que a equipe da Marcia Fu fez. Ela fez um VAR, né? Com aquele lance com a Simeone, lembra disso? Que a Simeone negou lá. A gente vai ver melhor agora, tá? Você que não lembra, você vai ver agora. Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, belezinha? Vou jogar aqui na tela e depois a gente vai comentar sobre essa situação, beleza? Então vamos lá. Você estava lá fora e já bem que está filmado. Estava nós duas sentados e eu falei, Simeone, talvez, ah, Jaque, ela tem brincado com você sobre isso. Não, não, senhora. Ainda bem que está gravado, você vai... Vai ter VAR! Não fala nada. Então tá. Até o final do programa você fala, ah, então beleza. Então tá. Meu Deus. Mas olha só, não leva a mal, de repente, que às vezes ela estava na brincadeira. Você viu que eu falei com ela que eu não vou levar pro coração, que meu... Tem mais, tem mais aí, mas eu não vou, não vai dar tempo de mostrar por causa do tempo, porque nós temos um limite pra seguir, belezinha? Tudo bem? Então, que coisa, né, velho? Então, assim, lembra que eu ficava falando pra vocês que a Márcia era top 1, falsidade, top 1, mentira? Mudei, tá? A Simeone ultrapassou, né? Não, Locke, a Simeone ultrapassou. Então, assim, a situação agora é que a Simeone pega esse primeiro... A disputa tá boa, né? O que você acha, Locke? A disputa tá boa ou não tá? Eu acho que ele concorda também, viu? Eu acho que ele concorda. Porque, velho, até nisso, até nisso a Simeone mentiu, então. Porque a Márcia falou a verdade. Aí, o que que acontece? Ah, o programa parece que não mostrou isso. Agora, eu não sei se eles não mostraram, porque eles não conseguiram identificar qual conteúdo era. Ou se é porque eles não queriam ficar pegando no pé da Simeone pra não dizer que, né, o programa tá caindo em cima da Simeone. Porque ela já fez aquele negócio, né, em cima da Raquel. E agora faz essa em cima da Márcia. Mas a gente vai seguir acompanhando aqui. A gente vai trazer mais conteúdo pra vocês. Então, vai deixando aquele like. E até o próximo vídeo, né, não, Locke? Até lá.